O dos Estados Unidos removeram formalmente o Sudão da sua lista de patrocinadores estatais do terrorismo nesta segunda-feira, 14 de dezembro. O secretário de Estado, Mike Pompeu, fez o anúncio pôndo fim a uma designação de décadas que pesou sobre a economia sudanesa e restringiu a assistência financeira. Os Estados Unidos listaram o Sudão em 1993, alegando que o regime do ex-presidente Omar al-Bashir abrigava grupos militantes, incluindo Al-Qaeda, Oamas e o Hezbollah. Durante os anos 90, o regime tornou-se um par, hospedando os líderes militantes Osama Bin Laden e Carlos Chacal e posicionando-se como um fulcro para os movimentos islâmicos. O Sudão foi cortado então da assistência financeira e dos investimentos e do sistema bancário. No entanto, Bashir cooperou com os Estados Unidos no combate ao terrorismo depois do 11 de setembro. O primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Andok, disse sem comunicado fomos libertados do bloqueio global a que fomos forçados pelo comportamento do regime deposto. A notícia inicial em outubro de que o Sudão ia sair da lista de terrorismo dos Estados Unidos foi conhecida poucos dias antes do presidente Donald Trump anunciar que Israel e o Sudão pretendiam normalizar as relações.